E tem que saltar agora esses? Espera aí que eu lhe digo já, eu lhe digo já, eu vou fazer um pouquinho aqui e aí lhe aviso. Olá meus coleguinhas, estamos aqui ó, chegamos aqui, mostrar aqui para vocês, as nossas cabrinhas ó. Aqui só é a minha saia, aquele chiqueira, para dar de mamar os cabritinhos da seca ó, a agonia que ele está escabrita aí, para querer mamar né. E é assim coleguinha Biel, esse dia eu não tinha vindo mais aqui no chiqueiro fazer vídeo, mas hoje eu resolvi vir aqui fazer um vídeo aqui no chiqueiro da capinga, para mostrar para vocês como está a nossa criaçãozinha. melhorou um pouquinho né, muito pouco, mas a capinga já está murchando de novo, não veio mais chuva, só deu uma chuvinha mesmo, ela está acho que bem com o meio já. mas está sim aqui na nossa região, ela está murchando até a capinga alta, está murchando né. Adiel em São Paulo, obrigado Adiel por tudo, pela força que você nos dá aí. não lhe conheço, mas quem sabe um dia a gente se conheça né. A coleguinha Neide, olá coleguinha Neide, é Bela, Bela Maria de Jesus, Josiane, Paulo Henrique, Aparecido. Obrigado, obrigado Aparecido por sempre estar comentando meus vídeos. e obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão assistindo e compartilhando, que Jesus abençoe a todos e vamos que vamos né. oi José, missionário Francinaldo, obrigado, Socorro, Reinato, Eremildo Alves, Edson, Manuel Rodrigues, Santana, oi José Caetano, oi José Caetano, oi Jesus, Maria Feitosa, a irmã Maria Feitosa, José Roberto, oi José Roberto, obrigada. Antônio Alves, Níquas, José Carlos, oi Daniel Isidoro, oi Júlio César, colhendo os bons frutos, José Carlos, José Vicente Ferreira, José Vicente Ferreira, João Batista, João Batista, Flávio, Flávio, Flávio Saboia, Zé Moura, Raimundo Alves, Sandra, Sertão, Criador, Irmã Elisete, Irmã Elisete, Pereira, Pedro Paulo, Reginaldo Araújo, Edinaldo Luiz, José Ana Nunes, Achou o quê? Marimede Encanudos, oi Marimede, José Luiz, Geralda, é o coleguinha Salomão, pode liberar aí. Coleguinha Salomão, Dona Mocinha, pode liberar. Júnior, no M4, Leandro Iaqueno, liberar esses daqui, que a Marrueira, ele não botou. Olha aí, os cabritinhos não saem. Quer para liberar? Então, está aí liberado, seus, a Marrueira. Vindo para Tracapinga, as Marrueiras. o próximo o núcle do Neville espere lá. O Abraão, é o fim. Aí aqui agora ele vai pra aqui ó, dessa parte aqui, liberou, eita beia de Arapuã, nojenta, liberou a marroeira, como a gente chama aqui né, a ninho saia, e agora ele vai pra essa, dá pra mamar os cabritinhos, pra poder liberar elas né, aqui é assim gente, os trabalhos né, que é, os trabalhos do dia a dia da gente né, mas é uma abelha de Arapuã terrível, teve um ano aqui que o rapaz foi para o nosso palco, uma abelha de Arapuã, e as outras abelhas de Arapuã nem se fala, que aqui acolá a gente ganha uma ferroada, Júnior! Alexandro no M8, o bichão desse aqui mamando ó, ó o tamanho do bode mamando, bode de ponta, aqui, tem que derramar motor dentro, o irmão Roberto, obrigado irmão Roberto, o Felipe, Aldo, Aldo, Aldoinho né, obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos que assistem ao vivo, que comentam, que compartilham, obrigado a todos gente, e aqui nós estamos assim na Fazenda Veneza né, Fazenda Veneza tá castigado na seca né, é sem chuva que deu só uma chuvinha, a chuva rodou, rodou e não choveu aqui né, mas Deus sabe de todas as coisas né, e quando for no momento certo, ele manda a nossa né, estamos esperando o amor de Deus né, E meu velho tá ali ó, dando de mamar os cabritinho da seca ó, porque se não for assim, se a gente não tiver, ó o outro cabritinho lá por detrás, ó o cabrito rapaz, o outro, aí no meio, aí atrapalha e os outros mamam, não deixa os outros mamar desse jeito aí não, Aí todo santo dia tem que fazer isso aí, todo santo dia tem que xiqueirar, uns para escapar, ver se vai escapando eles aí, até Deus mandar chuva com abundância né, E aqui nós estamos assim né, Mas até que a criação, depois que ele trouxe da roça lá, ela estava mais feia na roça, Depois que soltou aqui para a capinga, elas estão mais bonitas, Porque na roça estavam, é magra, magra mesmo né, Falta de comida né, mas agora na capinga elas estão melhor, Graças a Deus que elas, é, criaram mais um, umas carminhas né, Cabeça vermelha o cantador, É só agradecimento a Deus gente, Muito grato a Deus, Por que Deus nos permitiu estar aqui cuidando né, Nós temos que agradecer a ele a todo dia né, Todo momento, Por tudo que ele faz na nossa vida né, Porque Deus é maravilhoso né, A gente ama estar aqui, A gente gosta do que a gente faz, De estar cuidando aqui das nossas cabrinhas, Ouvindo os pássaros cantar, Cabeça vermelha ali, Cantador, Na natureza né, Ali é querendo comer o falerinho dos cabrinhos pequenos, Por isso que eles estão alegres né, Meu velho disse que deu um jeito no pescoço hoje, Está todo entanguido ali com o pescoço, Eita, Não sei o que foi, Que deu um jeito que está com o pescoço duro, E ele hoje está tendo é sorte, Porque ele hoje não está pegando sem laço, Ele só pega a cabra no laço, E ele hoje está pegando assim, Hein velho, Está levando sorte hoje né, Elas estão deixando tu pegar, E hoje está prometendo ser muito quente, Aqui na nossa região, E aqui no nosso nordeste gente, É assim, As nossas vidas, As nossas batalhas né, Sempre é cuidando de criação né, Eu quero mais, Esse bode branco está ficando bonito, Olha o reprodutor, Está lindo ele, Olha lá o bode escuro, Que é o chocolate né, Acho que eu vou colocar o nome dele de chocolate, Porque ele está tipo um chocolate, Esse bode ali, Bota o nome dele de chocolate, Ele está ficando igual um chocolate, Porque os outros ficam na frente né, Mas ele está ficando bonito, Para ser do ano passado, Ele e esse branco, Não do ano passado não, Do outro ano, Já tem dois anos eles, Coleguinha alírio, Parece que ele está maquiando a mão, Chocolate doca, Vem assim, Vem pra cá, Pusado, É simples assim, Que fácil, Viu doca, Chocolate parece que está cocheando a mão, Depois você olha ele aí, Eita coleguinha Neide, Que aqui está quente, Só aqui está prometendo ser muito quente, E a chuva não veio não coleguinha, Rodou, Rodou, Mas não veio pra cá não, Ele é ruim para pegar bichocinho, Chega Pepinho, Chega Pepinho, Essa cabritinha que nasceu aqui por último, Vai Pepinho, Vai, Vai, Vai Pepinho, Vai, Se ele calar ali para eu falar com ele, Porque senão ele não ouve não, É desse jeito aí, Essa cabritinha que nasceu por último, É a mãe dela, Não está dando leite suficiente não, Olha aí ela, Como é que está, Ela não está, Você pode olhar que ela não está, A poestira é amarrando a mãe, Porque senão mata ela de fome, Preste atenção, Preste atenção, Preste atenção, Ele fez a limpeza do chiqueiro, Mas já está cheio de estando de novo, Bota o nome dele de neguinho, Aí é neguinho, Esse cabritinho do Paulo Henrique, É um porra, Para mim, Para mim, Para mim, Isso aí é de Paulo Henrique? É, Mas os outros, É quem está mais, Olha, O que nasceu agora, Querendo mamar o bichinho, Está com fome, Não, Caça uma cabra aí, Deve mamar ele, Não, Não, Faça isso não, Faça, Sim, Mas não já deu, Os outros? Faça isso não, O bichinho está com fome, É teimoso esse velho, Ele não presta atenção, Tem a calma, Tem a calma, Tem a calma, Deixa ele mamar, Presta atenção, Que o cabrito está com fome, Aquele está chorando para entrar, Tem que colocar ele, Saiu para fora do chiqueiro, Deu novinho, Prepinho, 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 Prepinho neguinho, Neguinho pretinho, Prepinho neguinho, Aí ele fica doido, Você se chamando desse jeito aí, Você tem que, Chamar um nome só, Ou neguinho ou pretinho, Mas se você ficar chamando assim, Bagunça, Que aí ele não vai entender que é ele, Deu no chupinho cabritinho, Que nasceu por último, Não assiste, não. Eita, bode velho. De um perfume azedo. Está. Beleza, rapariga. Ela está com fome. Está com fome mesmo, a bichinha. Eita, rapariga. Eita, rapariga. Eita, rapariga. O rei é muito atagasta. O rei é muito atagasta. Repariga. Eita, rapariga. As cabras estão arrumpiadas, estão precisando de remédio de verme. Que está precisando de comprar remédio de verme novamente. Tem que comprar remédio de verme, não tem boquinha não. É tanta coisa que a gente precisa na roça. Rapaz, deve mamar o chupinho a ela. Eu acho que tem algum aí. Está caçando a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe dele? Não está aí dentro. Ela não está deixando ela mamar, não? Deixa, porque ele foi de um jeito ali. Pegando a mãe dele, não dá mais de medo. A mãe não está buscando a vida, porque ela foi embora agora. Ai, tudo isso. O sol está nascendo, não fica não. Olha o chocolatão lá, olha. Chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate está ficando lindo. Tem um coleguinha que sempre falava nesses cabritos. Aí ficou esse aí, que era dois. Era esse aí e um ureinho. O ureinho você vendeu. E aí ficou esse aí. Sempre procurava por esses cabritos. E assim, gente, continue aí assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando. E não esqueçam, gente, manda o joinha para nós. Não esqueçam, não. Bota o dedinho de vocês aí e manda o joinha, que a gente está precisando do joinha de vocês. E obrigada, obrigada a todos, que Jesus abençoe a todos vocês. Inscrito no meu canal. E os que não são inscritos também, né? E os que estão chegando, os que estão se inscrevendo. Obrigada, obrigada que Deus abençoe a todos. Com saúde e com paz. E vamos que vamos, né? Vou liberar aqui, encerrar o vídeo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Que a paz do Senhor Jesus já esteja com todos nós, né? E não esqueçam do joinha. Para que a plataforma do YouTube repasse meus vídeos para outras pessoas, gente. E o meu chocolate fica só por fora. Ele não chega para perto, botar ele no vídeo de perto, ó. Ele está esse, esse aqui. E ele fica só por fora. Pode liberar aqui? Pode. Pode. Vou ver se eu tento aqui. Para desamarrar aqui este nó que ele deu. Eu não sei se elas estão vindo lá para cá. Dá um dia que elas estão indo. Liberando para cá. Eita poeirão que vocês deixam. Eita poeirão que vocês deixam. Tchau, tchau, coleguinhas. Tchau. Um abraço para todos vocês.